Governadores eleitos e reeleitos de 19 estados e do Distrito Federal se reuniram hoje em Brasília com o futuro presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus ministros. Na pauta, o Pacto Federativo e Questões Econômicas. Um encontro de aproximação. Essa foi a proposta da reunião do Fórum dos Governadores Eleitos e Reeleitos com o futuro presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, os líderes estaduais apresentaram temas econômicos que preocupam os entes federativos e a própria equipe econômica de Bolsonaro. Uma das principais propostas foi em relação ao Pacto Federativo. O Pacto Federativo defendido pelos governadores contempla recursos previstos no orçamento para que cada estado possa utilizar conforme a sua necessidade. O problema é que esse debate ocorre em meio a uma crise fiscal, tanto nos governos estaduais como no federal. O problema não é só dinheiro. Se você tiver algumas medidas administrativas, você facilita o desenvolvimento estaduais. Por exemplo, questões de portos. Não pode ficar centralizado em Brasília, tem que dar mais autonomia para os estados. Isso agiliza com que a ampliação, a modernização dos portos possa acontecer. A dívida pública dos estados brasileiros não é só referente ao déficit previdenciário ou à política salarial. É também de falta de recursos para investimentos e que os estados brasileiros, não tendo uma política nacional nesse sentido, acabam endividando-se buscando recursos, a exemplo do BNDES. O governador do Piauí, junto com o vice da Bahia, esteve na reunião representando os governadores do Nordeste, que não compareceram por incompatibilidade na agenda. Ele entregou uma carta ao Bolsonaro com as principais demandas da região. O conjunto de propostas que temos são medidas tanto para a segurança como para a área do crescimento da economia, a retomada das obras, a garantia de uma política de crédito interno e externo, as condições para uma política industrial focada no regional, no desenvolvimento regional. Durante a reunião, Bolsonaro garantiu o diálogo com todos os governadores e ressaltou a necessidade de aprovar propostas de reformas no Congresso para solucionar a crise econômica. Ao final da reunião, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal deram uma coletiva e apresentaram o balanço da reunião. Houve o comprometimento de que essa implementação do pacto é prioridade do governo federal. O futuro ministro Paulo Guedes pediu o apoio dos governadores para as reformas, começando com a reforma da Previdência. O apoio é integral à reforma da Previdência e a importância de que seja a primeira das reformas, não a única. O próximo encontro dos governadores com Bolsonaro será no dia 12 de dezembro.